Revelado o próximo mapa de Overwatch 2, isso mesmo, na sétima temporada que começa dia 10 de outubro Nós receberemos Samoa, uma das ilhas paradisíacas que tem ali perdida pelo Oceano Pacífico Eu pesquisei antes de gravar esse vídeo Mas o que importa é que nós temos imagens E vamos passear por Samoa e ver se tá legal mesmo esse mapa Lembrando que é um mapa do tipo controle Então vamos aqui, esse aqui é o primeiro ponto de Samoa Tem alguma... cara, é muito... caraca, é muita ruazinha, muita viela, né? O cara pode vir de qualquer lugar Aqui já deve ser o centro Lembrando que é igual pros dois lados, né? O ponto é embaixo? Não, aqui não é o ponto Mas tem um pacote por aqui, isso é bom Dá pra dar a volta? Não dá pra subir pela esquerda Então, ó, se pra subir aqui tem essa escada Se a gente tem essa escada aqui, ó, pra subir Do lado de lá é a mesma escada Então não dá pra subir reto aqui A não ser que você tenha mais mobilidade, né? Mas normalmente não vai dar Agora onde que é o ponto? Ah, entendi Então aqui é o meio Essa casa aqui faz parte do meio Né? É isso, né? Isso Essa casinha aqui faz parte do meio Então aqui a gente tem um pacote de cura grande É meio padrão isso em mapa do tipo controle Que um pouco afastado No centro do mapa, né? Você tem um ponto aqui Afastado dele Reto No meio Você vai ter sempre um pacote de cura grande Que tá aqui, ó Nesse cantinho aqui, ó Não sei se vocês estão vendo aí Tá ali no canto esquerdo E aqui sim nós temos um ponto E ele é Embaixo Então nós temos high ground gratuito Mas também temos proteção, né? Agora que eu reparei aqui, ó Não tá tão gratuito não Tem uma proteção aqui Proteção aqui Proteção aqui embaixo Esse buraquinho aqui Que vai ser um inferno Pro cara segurar ponto Provavelmente o ponto é essa área aqui, ó Essa área aqui de madeira Depois da escada aqui, ó Pros dois lados Ali dentro provavelmente tem um pacote de cura pequeno Embaixo pra esquerda Aqui no canto tem um pequeno Aqui no canto tem um pequeno Aqui dentro então não vai ter Ou tem? Vamos ver Tem um grandão Então tem um grandão Pra Pra trás É o padrão mesmo Se eu for ver em península Aquele ponto que é rebaixado Que tem uma plataforma passando em cima Você tem um pacote de cura grande em cada canto Teuila Festival O que que é Teuila? Beautiful Samoa Festivalzinho aí Agora ele tá passando por dentro das casas, né? Ele veio por fora lá Pra gente ver por fora Pacotezinho de cura aqui Já em direção ao ponto Lembrando que o ponto tá embaixo E aqui o lado contrário Ok Cara, achei o mapa bem aberto Com muita, muita Possibilidade de fuga Achei isso bem interessante Pra falar a real Tem muito lugar pra você fugir aqui Quando lançar A gente vai refazer o vídeo Com mais detalhes Igual a gente sempre faz Bom esse ponto aqui, hein? Segundo ponto Tem uma torre no meio Lembra um pouco Não muito, né? Mas lembra um pouco A sala De Torre Lijeng, né? Aquela sala Aquele centro de controle Central de controle Alguma coisa assim Tem um negócio no meio Pra dividir Né? O círculo e o ponto Provavelmente é esse círculo Maior aqui Né? Depois a escadinha aqui, ó Mas interessante Bem aberto Com umas proteções aqui Parece uma mistura de Centro de controle Da torre Lijeng Com Aquele mapa da península Que é aberto Então as proteções laterais E tal Bem aberto Esse espaço aqui, ó Pra ir por trás Né? Se eu for ver aqui, ó Quando você vai entrando aqui Esse aqui é o ponto já, né? Ó Aqui por trás aqui, tá vendo? Tem uma porta aqui E aí tem uma escadinha aqui, ó Essa escadinha aqui Provavelmente tem uma entrada ali, ó É, isso mesmo Tem uma entrada aqui Que vai dar pra ir Esse salãozão aqui, ó Essa parte maior Aqui atrás aqui, né? Quando ele vira Deixa ele virar aqui Aqui, ó Isso mesmo, ó Então dá pra ir por trás também Tem três caminhos, né? Tem um lá por baixo Um pelo meio Um lá no canto Pelo menos É o que deu a entender Tem que olhar ali Se tem aquela entrada mesmo Ou se é uma sala sem saída Porque É... Em Busan A gente tem uma sala sem saída, né? Embaixo lá Pode acontecer Quer dizer, ela tem uma saída pelo duto, né? Mas não é todo personagem que sai E aí o terceiro ponto A gente tem lava Já gostei Já gostei Dá pra derrubar na lava Mas provavelmente o ponto é fechado Porque tivemos um ponto muito aberto Né? Aquele rebaixado é muito aberto Depois a gente teve um ponto Um pouco mais afunilado Porém também um pouco aberto Né? Um nem lá nem cá E esse aqui provavelmente é o ponto fechado Em teoria, né? A não ser que seja isso aí já Não é possível que isso aqui seja Esse aqui é o ponto? Não, com um buraco no meio? Não tem como Não teria nem espaço pra ser o ponto aqui Esse é o ponto? Esse é o ponto? Esse é o ponto? Caraca Não, não é possível Tem que ter mais coisa pra lá Aqui não é o ponto Com certeza Cara, é lá mesmo É pequenininho Olha a impressão minha É miudinho Cara, que diferente Ó, a treta acontece reta Só tem esse círculo aí no meio Dividindo as duas equipes Pera aí Aqui é o ponto Cara, que ponto pequeno Aberto e estreito Louco, tá? Muito louco isso aqui Porque, cara É por mais que ele seja aberto Ele é aberto em cima da lava Não é? Tipo, como se fosse muito aberto High ground Ele é estreito Só que o lado aberto dele É muito louco Aí aqui no centro Pelo que eu tô entendendo Isso aqui É o que separa As duas equipes Ah, não Tem mais uma sala Ah, ok Eu falei Gente, o mapa é minúsculo Ou esse aqui Que é o ponto? Não, né? Não, deve ser lá fora Agora fiquei na dúvida Mas acho que é lá fora De qualquer forma O ponto vai ser pequeno É, ó Aí tem uma sala Uma pré-sala E aí chega no ponto Ok No ponto não, perdão No respawn Interessante Bem rápido, inclusive O pessoal reclamou muito De penínsulo Que era muito Sabe? Esprimido Tudo muito embolado Vamos ver se ele vai virar 360 Pra gente olhar a ida Isso, vira, vira Ah, não sai da tela Na hora que eu ia ver O canto esquerdo aqui Não deu pra ver o canto esquerdo Porque ele não mostra Nem na ida Ele já começa no fogo Tá vendo? Então não dá pra ver O ponto de saída da nave Pelo lado direito Agora, ó Isso aqui tem cara de ponto Isso aqui tem muito cara de ponto Por causa da área delimitada Aqui por amarelo Tá vendo? E tem uma queda aqui Que provavelmente é na lava Não vai ter uma sala embaixo Eu não vi escada subindo Essa escada aqui Essa escada aqui tá descendo? Não, tá subindo Não tem escada descendo Provavelmente ali é É pra queimar mesmo Aí aqui, ó Tá vendo? É igual, ó Tem... Ah, ó Isso aqui que eu queria ver, ó Dá pra vir direto Pera aí Aqui, ó Dá pra vir por baixo Provavelmente você dá uma subidinha aqui E sai na entre sala Desse círculo Cara, bem afunilado E eu acho que a batalha vai acontecer Ou diretamente no ponto Ou aqui, ó Nesse... Nesse círculo aqui central Provavelmente Mas eu gostei muito da ideia De fazer um mapa dentro do vulcão Afinal a gente tá numa ilha Que tem um vulcão Muito legal, ó Controlar o vulcão Gerar energia através dele Aqui, ó A descidinha aqui que eu falei, ó Essa descidinha aqui da direita Ela sai lá embaixo no ponto, ó Então dá pra sair por dois lugares Que é importante Mapa de controle Você tem que ter mais de uma possibilidade De chegar no ponto Geralmente são três Você quer ver um mapa Que vocês vão lembrar muito? É... Sei lá Vamos pegar um muito conhecido Nepal Repare que você sempre tem três caminhos Por mais que Eles acabem dando quase no mesmo lugar Você sempre tem formas de chegar Diferente no adversário Todos os mapas de controle São baseados nisso Três caminhos Com um ponto de diferença Ou seja Você tem uma extensão do mapa Saindo da sua base Que quebra o centro do mapa Então você tem sua base Alguma área Uma sala Alguma coisa E aí você tem o centro E daqui você vai Né? Desse centro aqui Você vai pro ponto Ou pra frente Ou pra trás Ou pra baixo Todos os mapas controle Levam essa característica aí É... Como primordial Eu achei bem aberta Essa área de defesa, tá? Geralmente é mais fechado Isso aqui Tem mais coisa Bem aberto Inclusive Cara, eu gostei do mapa Eu achei ele bem promissor Pra falar real Não me criou uma estranheza Igual o Península Antártica Eu achei o Península Antártica Um mapa interessante Mas é um mapa que eu não gosto de jogar Tá real no meu top mapa Odiadinho Mas eu gostei de Samoa Eu acho que Samoa vai ser um mapa bem rápido Bem gostoso de jogar Não tá me parecendo aquele mapa Que tudo demora muito a acontecer Que as coisas são tudo fechadas Tudo truncadas Sabe? Eu achei ele bem aberto Apesar dos pontos serem mais estreitos E mais dinâmicos, né? Dando possibilidades de jogadas Mas num contexto geral É um mapa muito rápido Muito... Cara, eu gostei bastante de Samoa, viu? Eu acho que esse mapa aqui Tem tudo pra galera curtir jogar nele Esse mapa aqui Que eu achei o mais cheio de buraquinho Ele vai pra uma direção aqui Que não importa Essa direção aqui é o terceiro caminho pro ponto Então, né? Não é tão problemática assim Porque aqui no meio aqui, ó Você já tem a vinda central Aqui, ó Esse canto direito aqui, ó Canto esquerdo, ó Você já vem direto pro ponto Você tem lá por trás E você tem um aqui pela praia Cara, bem aberto Dá pra você vir voando, né? Fazendo aqueles... Aquelas dive, né? Mergulhando no adversário Cara, Overwatch é um jogo full mobilidade, né? Muito difícil você ver hoje Uma comp mais brown, né? Mais fechadinha, mais compacta Tá rodando E acho que esse mapa aqui Não vai ser diferente Eu não consigo ver vantagem Por exemplo, esse ponto aqui Se você tiver de rain Não vejo vantagem Você tá de rain nesse ponto Ah, eu joguei de rain Ganhei nesse mapa Ok, parabéns, querido Mas não é vantajoso É isso que eu quero dizer Rain não tem mobilidade Então pra você pegar um high ground rápido Fazer uma dive aqui num adversário Você não vai conseguir E o tiro flamengo Vai de baixo pra cima Que já é horrível Então não vejo por que jogar Com esses tanques muito estáticos, né? Mas eu gostei, tá? Com certeza o Winston D.Va Doom Wrecking Ball Talvez Não gosto muito dele não Mas talvez ele rode nesse tipo de mapa Quero saber o que vocês acharam De Samoa Comenta aí O que vocês acharam do mapa Se estão animados pra jogar nele Lembrando que ele chega dia 10 Na próxima temporada E inclusive estarei em live Ao vivasso Pra gente poder curtir o lançamento Dos conteúdos de Overwatch Tranquilaço De boas lá na live Beleza? Não esquece Compartilha o vídeo com seus amigos Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica doide Fui